O trailer de Deadpool e Wolverine tá entre nós e vamos pra nossa análise completa. Mas não se esqueça que vai ter spoiler de outros filmes. E tudo mais uma relação... O primeiro frame já é recriando o trailer do jogo do Wolverine que tá sendo desenvolvido pela Insomniac, que fez também os jogos do Homem-Aranha. E com essa imagem do Logan de costas no bar, né cara? É clássico já esse negócio. E pelo visto ele já tá tendo casos com o traje amarelo, se vocês dão uma olhadinha boa, ele só tá mesmo com o casaco cobrindo a parte de cima só. Isso é um puta detalhe, velho. Na ponta do cano da arma do Deadpool, dá pra ver claramente o que tá escrito. Sorria e espere pelo Flash. Isso é demais, cara. O sorriso debochado é muito a cara do Logan quando eu tô ameaçando de matar ele, cara. Agora vamos pras cenas do limbo do Deadpool que foram vazadas quase por inteiro pelos paparazzi. E ali, tá ali no cantinho já o logo da 20th Century Fox, né? Pelo que nos foi dito sobre a CinemaCon, onde foi mostrado os primeiros 15 minutos do filme, o Wade e a Vanessa estão separados, mas ainda eles são grandes amigos. E ao que parece, alguma ameaça tá apagando o universo, e o dele é o próximo. Se obviamente ele não ajudar a TVA. A dúvida que alguns ainda tinham, pelo visto, acaba de ser respondida. Não, esse não é o Wolverine de Logan. E sim, de um universo que tudo acabou antes da hora, pelo visto. Eu tô assumindo que esses pilares aí são tumbas dos X-Men nessa realidade, tá? Eu não sei realmente o que é o certo. Eu preciso primeiro ver o filme pra saber o que é esse negócio de verdade. Honestamente, eu não vou mentir não que eu adoraria bastante se eles falassem que, na verdade, esse Wolverine vem de uma realidade onde o Senhor Sinistro conseguiu dominar tudo e matar todos os X-Men. Eu acho que isso também seria uma coisa inacreditável e incrível. Mas, se eles forem colocar o Senhor Sinistro, eu acho que isso é no máximo a referência. Porque a Marvel vai querer usar realmente o Senhor Sinistro, de acordo com os vazamentos e rumores, como o vilão principal da saga X-Men deles. Então, eu acho que a gente já pode considerar isso aí mesmo como uma coisa que não vai acontecer, infelizmente. Ou talvez seja, na verdade, a realidade do Apocalipse, onde ele venceu. Eu acho que seria demais. Temos o Agente Paradoxo com o nariz quebrado e talvez tenha sido a obra do Wolverine. O Wolverine, no caso, é esse filme aí que tá deitado no chão, né, da TVA. Ou, sei lá, desmaiando, talvez, até. Primeiro, essa luta dos dois vai ser inacreditável. Segundo, essa quebra de quarta parede tem que ter algum efeito no Wolverine. Tipo, ele tem que notar isso acontecendo. Seria demais. E, por fim, dá pra ver claramente a felicidade do Hugh Jackman de mandar o Deadpool se fuder. O nome dessa loja, ou botex, sei lá, é Copperheads. O Copperhead é o nome de um membro da Sociedade das Serpentes. Os antigos vilões que fariam sua estreia no Capitão América 4, Admirável Mundo Novo. Que é um nome horrível pra mim, é isso aí. Você sabe muito pouco da backstory desse personagem antes dele se juntar ao equilíbrio dos vilões. Mas, uma coisa é certa, ele se classifica como um mutante. Então, até que faz sentido ter referência a ele, né. Mas, o que os insiders dizem foi que eles foram descartados pra poder trocar pelo líder. O líder tá no panteão dos mais altos vilões do Hulk. E, até, temos ele aparecendo no filme de 2008 com o Edward North. O Senhor Azul, que é também chamado de Samuel Staines, que é vivido pelo Tim Blake Nelson. Ele vai voltar na sequência do Capitão América como o vilão agora já com o cabeção gigante, né. Então, as peças já estão se encaixando aí. Essa do meio aí marcando Eastside Pharmacy, eu acho que deve ser uma referência a Eastside Comics. É uma empresa que vende capas alternativas pra quadrinhos da Marvel, da DC, Star Wars, Transformers, G.I. Joe's e outras franquias até. Além de ter essa outra loja aí com o tema de pé e o nome do Liefeld, né. O Liefeld, o Rob Liefeld, pra quem não sabe, é o criador do Deadpool. E isso é uma piada pelo fato de que ele não sabe desenhar pé de personagem nos quadrinhos. E ele até, no caso, fez uma ponta no primeiro filme do Deadpool. E vale mencionar que a música que tá tocando agora aí é Like a Prayer na Madonna, tá. Uma música que é extremamente polêmica por conta do seu tema religioso e também por o fato de que a Madonna tava, no caso, socializado na época com a sexualidade. Antes de continuar, tá gostando do vídeo? Então deixa um like e se inscreveu pra você ficar por dentro de mais conteúdos aqui no canal. E também me ajudaria muito se vocês compartilhassem com seus amigos esse vídeo. e também deixar um comentário se pegarem mais referências do Kyo. Então, continuando... Eu acredito que essa floresta possa ser ainda a floresta de Sokova do início do Era de Ultron. Se a Marvel for corajosa, é claro, né. Pode ser também a do fim do filme do Logan, né, só que no inverno. Ou até mesmo uma genérica, de qualquer forma. E aqui temos a Cassandra Nova, que eu já vou explicar sobre ela. Calma. A propósito, é oficial agora que as katanas do Deadpool que ele vai ganhar da TVA são de adamante. Até porque, se não fosse as carras do Wolverine ia cortar esse negócio que nem manteiga, né. Algumas pessoas achavam que eu tava maluco, olha. Eu lembro muito bem disso aí, porque eu dizia que isso aí é o ally of do Loki. Mas tá aí agora. Cara, o monstro névoa de Loki vai estar no filme. E isso quer dizer que o filme realmente vai se passar a maior parte no vazio. Essa cena tem muitas coisas pra falar. Vamos lá. Uma cabeça gigante de Tome-Formiga é a base da Cassandra Nova. E dá pra ver claramente o resto do esqueleto dele por dentro. No povo aí embaixo, a gente tem na esquerda a Lady Letal do X-Men 2, gente. Principalmente por causa dessas unhas gigantes pratas, né cara. Que isso aí, no caso, é a assinatura da personagem no filme, né. Do lado dela, a gente também tem o Azazel do Primeira Classe, né. Pra quem não lembra, é o cara que teleporta lá do Clube do Inferno, né. E que, pra quem não sabe, é o pai do Noturno, tá. Se vocês não perceberam ainda. E em cima do carro, ali no canto também, a gente tem o Pyro, né. Que já apareceu pra gente no primeiro trailer do Deadpool lá. E que eu comentei, eu fiquei felizão da vida quando eu vi ele no trailer, né. Aqui a gente tem o Dog Pool, que deve ser o momento que eles vão encontrar o bichinho, né. E a cara do Logan é impagável. O Dog Pool tem uma origem muito pesada, tá. Porque ele era simplesmente um vira-lata que foi pego como um experimento. E acabou dando pra ele o fator de cura no fim das contas. Só que ele também acabou pegando insanidade. Por conta de ser torturado várias vezes por causa do seu poder. E aí ele acaba fugindo e consegue se juntar à equipe do Deadpool numa aventura maluca lá. Ah, isso me lembrou bastante. Aquele Doutor Dementos, né. O vilão do filme da Furiosa, que o Thor vai fazer no filme agora. Me lembrou pra caramba esse negócio. Quem sabe se você mora ou mora? Vamos falar agora da cação de nós. Ela vai ser interpretada pela Emma Corrie. Que é a princesa Diana da série The Crown, né. Que eu já comentei sobre ela no teaser já, mas vamos recapitular. A cação dela nova, ela é uma Mumudrai. Uma espécie de doppelganger da cultura Shi'ar. Que todos que vão nascer devem lutar no ventre. E vencer assim pra poder ser digno de viver no mundo, correto? Normalmente, Mumudrai é o seu oposto. Tudo que você tem ou que será ou que terá de dom. Ele já possui e ele tenta impedir de você nascer. O Xavier, ele teve uma. E ele conseguiu vencer. Mas, na verdade, ela fugiu do ventre antes dela ser morta. E aí ela acabou crescendo no esgoto, até ela tomar uma forma final. Que a gente já conhece, que a gente tá vendo aí, né. Por conta do Gene X do Professor Xavier, que também tem dentro dela. Assim, ela vai lá e se tornou uma das mais temidas vilões dos Filhos do Atom. Ela arquitetou o genocídio de Genosha. Que a gente viu uma adaptação nova agora. Spoiler. Na série do X-Men 97. Tá? Além de outros crimes contra a raça mutante que ela já fez que são absurdos, tá? E aqui ela tá lutando contra o Logan. Fazendo ele mesmo se apunhalar com as garras nas pernas e depois no chão até. E pelo visto, essa dupla dinâmica aí vai ser ajudada por um mago pra fugir dessa bagunça toda. E dá pra ver até no caso aí na frente aí também, o Alliance vindo nervoso pra acabar com esse acampamento aí. Talvez o Doutor Estranho, o Wong, ou até mesmo a minha variante da Christine Palmer, dona Marvel. Que eu possa estar ajudando os dois aí. Eu não preciso nem dizer que o Feige que ele tá desreferindo é o chefão da Marvel, né? O Kevin Feige. E a melhor parte é que realmente essa foi uma das únicas exigências dele pro filme realmente ser liberado. Não pode ter qualquer... E esse é o fim da análise, meus queridos. E antes de finalizar, eu queria saber se vocês não pariam que eu fizesse uma saga da Marvel consertando o UCM, só que apresentando meus X-Men de uma forma mais completinha, né? Num vídeo de mais de 10 minutos. Deixem nos comentários sua opinião sobre isso aí. E eu deixo vocês tão por aqui. Fiquem com Deus e... Tchau, tchau.